A história é assim, escute aí. E tu entenda que a capoeira não é o seu lugar, mamãe, eu vou, eu vou pra capoeira, mamãe, eu vou, eu vou pra capoeira. Eu vou pra capoeira, mamãe, eu vou, eu vou pra capoeira, eu vou pra capoeira, e olha mamãe, a capoeira é uma beleza, mas como ela nunca vi nada igual, agradeço os seus conselhos, por tudo que me ensinou. Eu vou pra capoeira, hoje a ele eu vou, mamãe, eu vou, eu vou pra capoeira. Eu vou pra capoeira, mamãe, eu vou. Eu vou pra capoeira, eu vou pra capoeira, mamãe, eu vou. Ela é o ar que eu respiro, é tudo que a boca toma, sem ela nem se me vê. Capoeira é arte e cultura, menino, hoje que aprendo, eu vou, eu vou pra capoeira. Eu vou pra capoeira, mamãe, eu vou, eu vou pra capoeira. Eu vou pra capoeira, mamãe, mamãe, eu vou, eu vou pra capoeira. Eu vou pra capoeira, menino e bonoca, vagas para juntar. Eu vou pra capoeira, menino e bonoca, vagas para juntar. Eu vou pra capoeira, menino e bonoca, vagas para juntar. Eu vou pra capoeira, menino e bonoca, vagas para juntar. Eu vou pra capoeira, menino e bonoca, vagas para juntar. Eu vou pra capoeira, menino e bonoca, vagas para juntar. Eu vou pra capoeira, menino e bonoca, vagas para juntar. Eu vou pra capoeira, mamãe, eu vou. Eu vou pra capoeira. Eu vou pra capoeira, mamãe, eu vou. Eu vou pra capoeira. Eu vou pra capoeira.